Com a simpatia de sempre, Fernanda Arcanjo recebeu o troféu de jornalista mais influente de Goiás. Jornalista, vencedor, Fernanda Arcanjo. Que a gente possa usar dessa nossa influência para o bem, para fazer a diferença, que a gente possa usar dessa nossa voz para provocar mudanças. Eu acho que é o nosso papel, provocar mudanças e trazer novidades, que a gente possa estar aberto a tudo de novo que tem no mercado, que a gente possa fazer a diferença. Parabéns a todos. O resultado veio como surpresa, ou seja, o nome dela foi reconhecido pelo público, sem precisar sequer de campanha. Ah, sim, obrigada pelo convite. Ela, não, eu não estou te fazendo um convite, você ganhou o troféu. Eu falei, isso é maravilhoso, porque se eu soubesse antes, eu tinha feito campanha na rede social, eu tinha feito campanha na rádio, na televisão, pedindo voto das pessoas. Mas que maravilhoso que não foi preciso, uma votação totalmente espontânea. E ser escolhida a jornalista mais influente do estado de Goiás, isso é de uma responsabilidade tão grande. Porque quando a gente fala em influência, né, Revana, quem influencia, convence, faz uso da credibilidade. Então, isso tem um peso e eu fico muito grata por isso, por essa escolha. O prêmio Os Mais Influentes da Comunicação em Goiás é organizado pela agência de publicidade Contato Comunicação. Esse prêmio nasceu em 1999 com a intenção de ser um prêmio que fosse um formador de referências do mercado da comunicação, que envolve propaganda, envolve jornalismo, envolve os fornecedores desse mercado. A cerimônia contou com coquetel e um momento também de interação para os comunicadores. A votação foi feita por empresários, representantes de entidades e, claro, profissionais da comunicação. Fernanda Arcanjo foi escolhida entre os três jornalistas mais votados. Quando a gente começou, a gente tinha três categorias, né, hoje são 26, né. Então, assim, o mercado da comunicação cresceu muito, o prêmio cresceu com o mercado. A trajetória da apresentadora e repórter vem de uma história de 20 anos no jornalismo. Nesse período, ela trabalhou em meios de comunicação do Estado, incluindo a Record TV Goiás, onde começou no telejornalismo. Fez uma pausa para estudar em Nova Iorque. De volta ao Brasil, foi trabalhar como repórter na Record Nacional em Santos, depois em São Paulo, capital. Em Goiás, na antiga casa, assumiu a apresentação do direto da redação e depois se consagrou como âncora do Goiás Record, ao lado de Carlos Magno. Se a missão for essa, influenciar pessoas, que seja influenciar para o bem e provocar mudanças na sociedade, que eu acho que esse é o nosso papel. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.